Ai, ai, nossa, saia daqui, eu preciso sair, isso, ai, consegui sair, boa, oxi, o que que tá acontecendo aqui, não, ai, onde ele tá, mas com minha mãe, e o meu pai, não, socorro, socorro, o que que tá acontecendo aqui, aqui, pare suas jantaves, pare, isso, aqui eu vou estar seguro, dentro da água, dentro da água eu vou estar seguro, nossa mano, eu acabei de nascer, e nasci sozinho, meu pai e minha mãe estavam mortos, e as jantaves veio e comeram, e comeu eles, mano, o que que tá acontecendo aqui, por que, ai, socorro, 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 ai, não, não, calma, não, calma, calma, eu vou morrer desse jeito, cara, eu acabei de nascer, e a minha mãe e meu pai estão mortos, como é que eu, eu presenciei tudo aquilo, o que será que aconteceu com eles, eu sou um lobo órfão agora, quem será que fez aquilo com eles, cadê a meu pai, já foi embora, eu acho que já, ufa, peraí, eu quero, eu preciso descobrir quem foi que acabou com a minha mãe e com meu pai, isso não pode ficar assim, opa, tem um pteranodonte aqui, oi, senhor pteranodonte, tudo bem, opa, tô com medo, senhor pteranodonte, você viu o que aconteceu com meu papai e minha mãe, eu acabei de nascer e eles estão mortos, o que que eu vou fazer, você sabe o senhor pteranodonte, claro senhor lobinho, eu fiz tudo o que aconteceu, eles estavam ali, cuidando, esperando você nascer, a sua mãe e o seu pai estavam bem felizes com a sua vinda, mas uma terrível criatura veio e atacou eles, seu pai tentou defender a sua mãe, porque ela estava grávida de você, mas, infelizmente, essa criatura acabou com o seu pai em um pescado e olhos, e sua mãe, com muita raiva, porque o seu pai havia morrido, foi e enfrentou esta criatura, com isso, ela acabou morrendo, não, isso não eu não acredito, que criatura é essa senhor pteranodonte, me fale, eu preciso saber, eu preciso me vingar, eu nasci órfão, não tenho ninguém para cuidar de mim, e o que que eu vou fazer, é muito difícil, um bebê lobo sobreviver sem os seus pais, o que que eu vou fazer agora, eu preciso de ajuda, cara, que criatura é essa senhor pteranodonte, por favor, me conte, eu preciso saber tudo, porque mais cedo ou mais tarde, eu irei me vingar lobinho, eu não queria falar que criatura foi para você, para você não ficar triste, mas quem matou os seus pais, foi um indominus rex, por isso eles não conseguiram atacar, eu acho que é indominus rex, acho que é assim que pronuncia, eu não sei muito bem falar, indominus rex, mas foi ele quem acabou com os seus pais, eu acho melhor você não se vingar, seu lobinho, viva sua vida, vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, viva sua vida, cresça e construa sua família, ouça o conselho de um velho pteranodonte. pteranodonte, mas o que, não seu pteranodonte, tudo bem, eu não irei ir atrás desse indominus rex, tá bom, muito obrigado, o senhor é muito gente boa, fique com Deus, é, ele é muita gente boa, agora vou ter que seguir minha jornada sozinho, eu falei pro pteranodonte que eu não iria atrás do indominus rex para ele não ficar preocupado, mas é tudo que eu mais quero agora, é ir atrás desse indominus rex, e eu vou, eu vou me vingar, ele não pode assim acabar com o meu futuro, pois a minha mãe e meu pai iriam me proteger, e agora eu não tenho mais ninguém, sou sozinho, preciso comer, pois estou com fome, eu preciso fazer minha primeira caçada, terei que aprender a caçar sozinho né, porque, infelizmente, eu não tenho ninguém, uma agentavis, calma, com a agentavis eu não posso ainda, ela é muito grande, então, é melhor eu tomar cuidado, vou ficar aqui embaixo descansando, e logo depois que a agentavis sair dali, eu posso sair pra casa, opa, opa, tem algum bicho caído aqui, que dinossauro é esse, calma, é um parasauro, eu vou tentar atacar devagarinho, calma, vamos chegar e caçar esse parasauro, isso, toma, isso, ai, isso, caiu, ai, calma, que isso, eu consegui realizar minha primeira caçada, eu não acredito, olha pra isso, eu vou comer, vai, come, hum, isso, agora já estou um pouquinho mais forte, e está na hora de eu tirar um cochilo, eu preciso muito deitar, mano, estou muito, mas muito cansado, olha o que temos aqui, tem um filhotinho de lobo, logo ali embaixo, o meu filhote logo vai nascer, estou precisando de um pouco de comida para ele, aquele filhotinho de lobo vai ser essencial para o meu filhote comer quando nascer, vou pegá-lo agora mesmo, não vou perder tempo antes que outro predador, aproveite e pega-lo, vou pegá-lo agora mesmo, vem cá, seu filhotinho, oxi, cadê o lobo? Nossa, eu estava vendo ele aqui agora, lobinho, eu estava vendo ele aqui agora, hum, o lobo, estou achando que ele sumiu, ele está se escondendo de mim, eu acho que ele foi mais rápido do que eu, hum, mas você não vai se esconder por muito tempo, lobinho, apareça, você será o café da manhã do meu bebezinho, lobinho, apareça! Eita, mano, a Gentavis está ali atrás, eita, ela está me procurando, ainda bem que eu fui rápido e saí correndo, porque senão ela iria me pegar, mano, ela está falando que vai me levar para o filhote, ai, outra Gentavis aqui, socorro, 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 ai, mano, ai não dá, cara, eu estou me escondendo de uma vem outra, isso aqui, ela não vai me achar aqui não, ela não vai me achar aqui? Isso, vai embora Gentavis, vai embora, debaixo da pedra, não consegue me pegar, isso, cadê? Toma muito cuidado, eu vou tomar muito cuidado, eu preciso me ensafar daqui, eu acho que eu não vou conseguir fugir dessa, vocês querem que eu consiga fugir? Se vocês querem, se inscrevam aí no canal, por favor, para me ajudar, porque aí eu consigo, senão eu não vou conseguir fugir, vai, passa para o outro lado, passa para o outro lado, corre, 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 isso! Mano, a Gentavis é muito burrona, ainda bem, velho, porque senão ia dar ruim para mim, vou ficar aqui escondido atrás da pedra, pior que eu não tenho como descer, se eu descer aqui eu posso acabar quebrando minha perna, eu acho melhor esperar o momento certo para contra-atacar, na verdade para eu fugir, que eu não vou ficar correndo, eu vou ficar aqui parado, né mano, eu vou fugir! Estou sentindo o cheiro desse lobinho, eu acho que ele está aqui, ele acha que eu sou boba, é? Aqui! Vem, lobinho, agora te peguei, você não pode mais fugir de mim, irei levar você para o meu ninho! Não, socorro! Galera, ele me pegou, mano! E agora? Socorro, velho, não, não faça isso, Dona Gentavis, por favor! Não faça isso, pare, me largue! Me largue, mano! Eita, família, vai dar muito ruim, o que eu vou fazer para eu fugir daqui agora? Mano, eu não sei o que fazer, se ela me levar para o ninho, já era, eu vou acabar morrendo, velho, com certeza eu vou acabar morrendo, já basta, minha história está muito triste, mano! É agora, irei colocar você no meu ninho, você não tem para onde fugir, lobinho, he he! Se você pular daqui de cima, você irá morrer, certamente! O meu filhotinho está aqui, ó, prestes a chocar, e você será alimento dele! Não, mano! E agora? Não tem para onde eu fugir! Se eu pular daqui, eu vou morrer! O que eu faço? Mano, certamente eu irei morrer! O que eu faço agora? Me ajudem, vocês de casa, me ajudem, por favor! Eu vou acabar morrendo, mano! Olha para isso! Ai, 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 ela vai ficar de olho em mim, não tem para onde eu fugir, eu vou acabar virando alimento de agitáveis! Cara, eu não quero virar alimento de agitáveis, eu sou muito novo para morrer! Já basta ter perdido a minha mamãe, meu papai, eu não quero morrer! Não? Calma aí, dona agitáveis, calma aí! Eita, e agora o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou não ter para onde fugir! O filhotinho da agitáveis nasceu, e ela quer me dar para ele me comer, mano! E agora o que eu vou fazer? Calma, agitáveis, por favor, não me mate! Eu não tenho mais o que fazer! Ou eu pulo daqui, ou esse bebezinho vai acabar me fazendo de alimento! O que eu faço? Eu pulo, ou eu continuo aqui? Vamos lá, filhote! Está na hora de você comer o lobinho! Faça a sua primeira refeição, meu filho! Mostre que você é um ótimo caçador, como o seu pai era! E vamos acabar logo matando esse bebezinho lobo que trouxe especialmente para você! Oh, mãe! Eu não quero comer esse lobinho! Eu não quero! Ele ainda está vivo, mãe! Eu não vou caçar o lobinho! Ele parece ser um bom filhotinho! E pode ser o meu amigo, mãe! Eu não quero matá-lo! Eu não quero mesmo! Busque alguma coisa para eu comer mais leve! Uma minhoca! Ou algo do tipo, mãe! Eu não vou caçar o lobinho, não! Mas o que você está dizendo, filhotinho Agent Havis? Você vai tomar uma sua para você aprender! Você tem que ser um ótimo caçador, assim como eu sou e como seu pai foi! Agora coma logo esse lobinho! Opa! O que está acontecendo? Eita! Tem uma coruja atacando a Agent Havis! Ai, agora é o jeito! Agora eu tenho que tentar fugir daqui! Ai, mano! Eu vou tentar pular daqui! O que foi, bebezinho? Você está me seguindo? Cara! Eu vou tentar descer devagar! Agora! Isso! Ai! Nossa! Ai, mano! Me machuquei um pouquinho! Está doendo! Eu vou cair fora daqui! Isso! Tomara que aquela coruja consiga matar aquela Agent Havis malvada, mano! Vou aproveitar e cair fora daqui! Eu vou correr! Eu vou correr! Ai, mano! Eu preciso fugir! Eu preciso fugir! Agora mais do que nunca! É a minha única chance! Ai! 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 Minha perna está doendo! Minha perna está doendo muito! Cadê? Opa! Eles sumiram! Então, para onde será que eles foram? Opa! Olha lá! Estão brigando ainda! Nossa! Está tendo explosões e tudo! Mano! Eu preciso fugir daqui! Ai! 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 Eu preciso me esconder! Espera aí! O que é aquilo ali? É o filhotinho? Ele está me seguindo! O que você quer? Pare de me seguir! Sai daqui! Eu não quero comer com você! Sua mãe queria me caçar! Saia! Pare de me seguir, filhote! Pare com isso, mano! Sai daqui! Eu não quero sua amizade! Eu não quero! Você está querendo só me esperar para me prender! E eu sei! Para você deixar sua mãe me devorar! Mas eu estou esperto! Eu não quero mais amizade com você, sua gentavis feia! Vai para lá! Feia não! Você está bonitinho! Mas eu não quero amizade com você não! E eu vou dar no pé daqui! Antes que as coisas ficam fedendo para mim, mano! Já está coisa ruim demais para mim! Para essa gentavis querer vir para cá! Arrumar confusão para mim, mano! Eu, hein! Eu! Não! Olha! Ela está vindo, mano! Eu acho melhor dar no pé daqui! Eita! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Tem uma hienodonte aqui! Foge daqui! Foge daqui! Cuidado, bebê gentavis! Sai daqui, mano! Aquela hienodonte parece que está tentando pegá-la! Eu não vou deixar, né, mano? Eita! Mas essa hienodonte é muito grande, velho! Será que eu consigo? Eu vou atacá-la! Toma! Vai! Toma! A hienodonte sozinha! Ela não pode comigo! Calma! Isso! Coloquei para correr! Vem, bebê gentavis! Venha, venha! Sai daí antes que a hienodonte volte! Ela quase ia pegando o bebezinho a gentavis! É! Ele não tem culpa de nada, de certa forma! E ele também não quis me comer quando a mãe dele mandou! Agora, eu preciso seguir sozinho! Eu preciso encontrar o Indominus Rex que tentou acabar com a minha... Que tentou não! Que acabou com a minha família! Ele destruiu o meu futuro! É impressão minha ou aquela gentavis está me seguindo ainda? Aff, mano! Ele não vai me deixar em paz? Por favor! Me deixe em paz! É o que você quer comigo! Por favor, lobinho! Me deixe com você! Eu não quero que fique com a minha mamãe! Talvez eu ache que... Ela nem viva está! Ela estava devendo um favor para aquela... Aquela coruja! E agora ela matou a minha mamãe! Com certeza! Aquela coruja era muito forte! Por favor, lobinho! Deixe com você! Eu nunca vou te... Vou te decepcionar! Eu ouvi você falar que queria se vingar do Indominus! E eu posso te ajudar! Por favor, me leve! Você quer me ajudar? Aff, mano! O ruim de ter coração mole é isso! Tudo bem! Venha comigo! Eu vou deixar você comigo! Mas... Se eu ver que você vai me trair, eu sou o primeiro a atacar você! Vamos! Pode vir comigo! Agora eu preciso treinar um pouco! Enfrentar alguns desafios! E com isso, me fortalecer! E... Vou poder acabar com o Indominus Wax assim que eu atingir a minha fase adulta! Opa! Opa! Olha o Dilo! Eu vou tentar atacar o Dilo! Toma! Isso! Toma! Ai! Calma! Calma! Ai! Isso! Boa! É... A gente tá visto! Beber a gente! Aqui! Você bem que poderia ter me ajudado, né mano? Mas não me ajudou... Tudo bem! Eu vou... Eu vou desculpar só dessa vez, hein? Mas você precisa me ajudar, mano! Não posso ficar aqui caçando sozinho, atacando tudo! Você também precisa me ajudar! Vem comigo! Venha, venha, venha! Vamos, vamos! Precisamos encontrar mais criaturas pra eu ficar forte! E eu creio que logo, logo, eu encontrarei um Indominus Rex! Olha, vamos pegar esse Parasauro... Boa! Olha! Estou ficando bem forte! Agora, vou procurar um Indominus! Vou estudá-lo e vou atacá-lo! Eu sei que eu sou um bebê, mas aí eu tenho uma força grandiosa! E talvez eu possa conseguir acabar com um Indominus! Opa! Olha ali! Até que enfim encontramos esse Indominus! É... Bebê Gentavis! Eu acho melhor você ficar por aqui! Ai! Mano, ele é muito grande! Ele é muito grande! Calma, fica aqui! Bebê Gentavis, fica por aqui, por favor! Não venha! Vai ser o melhor pra você! Assim que eu tentar atacar ele aqui, eu venho buscar você, tá bom? Fique aí! Eu sei que ele não vai querer me seguir, mas eu vou tentar atacar esse Indominus! Eu quero ver o tamanho da força dele, se ele é isso tudo mesmo ou não! Vai! Eu sou mais rápido que... É... Eu não sou tão rápido, não! Nossa, mano! Toma! Toma! Não quero ganhar dele! Ai, ai! Ai, mano! Eu vou morrer! Não! Ai, ai, ai! Eu pensei que eu poderia, mas... Ai, eu não posso, não! Pula! Pula! Eu vou morrer! Calma! Não! Vai, mano! Foge! Calma, 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 calma! Isso! Isso, calma! Ai, mano! Ufa! Corre, 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 corre! Ele me deu uma surra, cara! Bebê, bebê, bebê! Cadê o bebezinho a Gentavis, mano? Eu preciso tirá-lo daqui! Eu preciso tirá-lo daqui! Cadê? Bebê Gentavis! Cadê você, mano? Venha, bebê! Venha, bebê! Tá ali, tá ali! Calma! Vem devagar! Vem devagar! Não venha voando, não! Não venha voando, não! Isso! Vamos esconder aqui! Cara! Eu não sou páreo pra ele de jeito nenhum! Eu tomei uma porrada daquele Indominus! O que que eu posso fazer para aumentar minha força? O que que eu posso fazer, galera? Me ajudem! Eu preciso de ajuda, mano! Será que eu não vou conseguir aumentar minha força para acabar com aquele Indominus Rex? O Rodrigo me falou que o único jeito de aumentar minha força é vocês se inscrevendo no canal e comentando! Quando vocês fazem isso, eu fico mais forte! Só que eu estou vendo que isso vai ser quase impossível, pois vocês não querem me ajudar, não é mesmo? Se vocês querem me ajudar de verdade, se inscrevam no canal que assim o Rodrigo me dá poderes para eu aumentar as minhas forças! Porque senão desse jeito eu não vou conseguir! Vem, bebezinho! Vamos, agentáveis! Nós vamos nos fortalecermos e vamos voltar para acabar com esse Indominus! Isso não vai ficar assim! Ele acha que ele é páreo para mim, mas na verdade ele ainda não viu nada! Eu irei treinar, eu irei ficar forte e vou me superar a cada dia! E com isso eu vou conseguir! Eu sei que vou! Nem que seja com a ajuda de todos vocês de casa! Eu irei conseguir! Vamos, bebezinho, vamos logo! Eita! Tem dois ultra-raptores ali! E um deles é alfa! Ai, cuidado, cheio de formiga! Formigas, formigas gigantes, mano! Eu tenho que tomar cuidado, o bebezinho está lá embaixo ainda, mano! Ele é muito devagar, quando está andando! Eu não vou deixar ele ficar voando, porque senão ele vai acabar morrendo! Nós dois somos dois órfãos! Mas, quando nós ficarmos a... Ai, 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 ai! O Tarrap está vindo! O Tarrap está vindo, mano! Calma, calma, fica aqui que ele não vai conseguir subir aqui não! Ai, não! Eles pegaram! Eles pegaram o bebê agentáveis, mano! Eles vão matar, vão matá-lo! Eu não posso ir até lá, senão eu vou morrer! Mas, se eu não for... O bebê agentáveis vai morrer! Ai, agora nunca! Calma! Vai pra cima dele! Isso! Toma! Ai! Nossa, segura! Eu vou matar você! Oi, mano! Sai! 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 Isso! Boa! Consegui matar um e o outro está correndo! Não! Você não vai fugir! Você me bateu demais! Agora você vai arcar com suas consequências! Seu Tarrapto! Cadê ele? Mano, ele vai estar indo direto pra perto do Indominus! Toma! Ai, ai, ai! Nossa! Mano, socorro! Ai, ai, ai! Nossa! Que isso? Ai! Nossa! Que isso? Cadê ele? Cara, eu já consegui acabar com ele? Eu consegui! Boa! Cadê meu irmãozinho? Ó, gentáveis! Cara, cadê ele? Irmãozinho! 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 Cara, eu tô chamando ele de irmão já, velho! Eu conheci ele hoje! Irmãozinho, ó! Cadê você, irmão? Cara! Eu nem trolei ele ainda! Como é que eu vou perdê-lo, mano? Cadê o meu irmãozinho? Achei! Nossa, mano! Eu não acredito que eu consegui encontrá-lo! Foi por muito, mas muito pouco! Pensei que tinha te perdido, irmãozinho! Calma, fique em paz! Agora estamos juntos! E vamos treinarmos para ficarmos bem fortes! Irmãozinho! Acorde, irmão! Argentáveis! Por favor, levante-se! Não fique doente! Ah, mano! Desde que você ficou doente... Eu tô muito preocupado que você possa morrer! Eu me acostumei com você! Não quero que você morra! Por favor, irmão Argentáveis! Argentáveis, levante-se! Por favor! Levante-se! Eu não quero que você morra! Tudo que eu menos quero é que você morra neste momento! Eu só tenho você! Não tem mais ninguém! Já sei! Eu vou buscar alguma coisa para você comer! Você deve estar com fome! Precisa comer alguma coisa para ficar mais forte! Eu vou buscar alguma coisa! Gente! Eu não quero que o meu irmãozinho morra! Eu estou muito triste! Meu irmão Argentáveis, agora, neste momento... É tudo que eu tenho de mais importante! Por favor, me ajudem! Se você se inscrever no canal... Vai mandar uma energia positiva para mim e para o meu irmãozinho! E com isso, ele vai acabar ficando vivo! Então, se você não for inscrito, por favor, se inscreva aí que o Rodrigo vai me ajudar! Agora, vamos lá atrás de comida! Cara, este Brachiosauro é muito grande! Eu não vou conseguir caçar um Brachiosauro! Vou descer por aqui! Aqui, a tartaruga é muito grande! Deixa eu ver! Vou pegar este bichinho aqui! Isso! Lá, qualquer coisa, eu regojito para ele! Eu não posso deixar meu irmãozinho Argentáveis morrer de jeito nenhum! Isso! Delícia! Cara, que delícia, mano! Está muito gostoso! Eu preciso comer mais um pouquinho! Eu vou pegar, encher minha barriga e depois que encher minha barriga, eu vou lá e regojito para ele! Opa! Olha ali! Tem um bebezinho tiranossauro Rex! Cara, eu acho que eu não vou caçá-lo não, cara! Mas, o meu irmãozinho precisa de comida! Cara! Oi, bebezinho tiranossauro! Tudo bem? Cara, ele é maior do que eu! É uma bebezinha! Olha como ela é linda! Ai, mano! Ela é muito linda! Oi, bebezinha! Tudo bem? Você está aí no Ninho Quintinho! Olha que gostoso! Hum! Muito bom! Que Ninho Quintinho! Mas, você é muito linda! Eu acho que eu estou apaixonado! Não, mano! Calma, calma! Para com isso! Para com isso que meu irmãozinho está precisando de mim! Tudo bem? Eu... Eu... Eu só estou agora em busca de comida! Mas, eu não vou caçar você! Mas, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Epa! 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 Sai fora! Sai de perto da minha filha, seu lobo! O que você quer com a minha linda princesa? Princesa! Eu acho melhor você dar no pé daqui! Senão, eu vou morder você! O que você quer com a minha linda princesinha? Né, filhinha? Guti, guti, guti! É! Sai fora daqui! Sai fora! O que você quer perto dela, seu lobo? Eu sei o que vocês lobos querem! Vocês procuram qualquer coisa que tem por a para comer! Sai daqui! E ainda mais que você está sem a sua alcateia! Eu não tenho nenhum pingo de medo de você! Aliás, você é bem pequenininho! Se eu quisesse, já teria te devorado! Não! Calma, seu lobo! Calma! Calma, seu tiranossauro! Calma, seu lobo! Eu tenho que me confundir! Meu Deus do céu! Olha o tamanho do bicho, cara! Como é que eu não vou confundir? Como é que eu não vou ficar com medo? Calma, seu tiranossauro! Eu sou um lobinho do bem, mano! Eu só estou aqui procurando comida para o meu amigo! Ele está muito ferido! O senhor pode me ajudar? Por favor! Eu tive meus pais mortos por uma criatura! E eu estou em busca dessa criatura para me vingar! O senhor pode me ajudar? Ou então, pelo menos, só deixa eu ficar perto de vocês! Porque eu e meu irmãozinho temos muito medo! Um Indominus Rex matou minha família! E a mãe do meu amigo acabou morrendo também! Ela era um Argentavis! E ele é um irmãozinho! Meu irmão é um Argentavis! Ele está passando muito mal! Por favor! Deixa eu trazer ele para cá! Me ajude! Eu não vou fazer nada com sua filha! Eu só quero... Eu só preciso de ajuda! Por favor! Será que o senhor pode me ajudar? Oh! Agora eu entendi tudo! Ah! Me desculpe, meu jovem lobo! Eu pensei que você era apenas mais um lobo! Que estava querendo caçar a minha filhinha! Mas se você é um lobinho do bem! É claro que eu posso proteger vocês! Traga o seu amigo até aqui! E eu ajudarei a cuidar dele! Pode ficar tranquilo! Que... Eu irei proteger vocês! Eu pensei que você estava querendo caçar a minha filha! Mas já que você não está! Tudo bem então! Venha! Traga ele rápido! Ele pode estar precisando de ajudas médicas! Venha, irmão! Eu vou te levar para lá! Você não vai ficar aqui sozinho! Ai! Você está muito ferido! Eu preciso te levar até o tiranossauro! Ai! A caminhada é muito longa! Mas eu tenho que levar você para lá! Lá o tiranossauro vai saber cuidar de você! Vamos! Ai, cara! É muito difícil puxar com essa... Com os dentes, mano! Ai! Ai! Isso! Ai! Aqui, ó! Pronto! Já coloquei ele aqui, seu tiranossauro! Por favor, cuide dele! Ele está muito ferido! Não, seu tiranossauro não é para você cagar, não, mano! Cuide! Ele está muito ferido! Por favor, irmão! Acorde! Fique bem! Por favor, irmão! Por favor! Cuide dele, seu tiranossauro! Não deixe que nada de ruim aconteça com ele! É tudo que eu mais lhe peço! Por favor! O proteja! Por favor, não quero que ele morra! Como, senhor lobinho? Fique tranquilo! Fique tranquilo! Tudo vai dar certo! Vai com a minha filha até o obelisco que tem ali atrás! No obelisco terá uma energia muito positiva! Você precisa se aproximar e tomar posse dessa energia! E assim você trará para mim! Só que tome cuidado! Tem um lago repleto de crocodilos antes de chegar lá! A minha filha conhece o caminho! Mas você é quem vai na frente! Se acontecer alguma coisa com a minha filha, você se virá comigo! E outra coisa! Sempre ataque primeiro! Por quê? Os crocodilos são terríveis! Algumas criaturas você pode até esperar! Mas uma mordida do crocodilo pode acertar a sua garganta! E você morrerá! Então, muito cuidado! Se você trazer essa energia, eu tenho quase certeza que o seu irmão viverá! Mas se você falhar, ele vai morrer! Tudo bem, senhor tiranossauro! Pode ficar tranquilo! Vamos, tiranossaurazinha! Não! Na verdade, eu acho melhor você ficar aqui! Você já me disse a direção! Não quero colocar a sua vida em risco! Eu quero te proteger! Fique aqui com seu pai ajudando! Que essa missão é só minha! Eu... Não! Pode ficar aí! Pode ficar! Por favor! Eu imploro! Deixe que eu vou sozinho! Porque eu não quero colocar a vida de mais ninguém em risco! Tchau, tiranossauro! Eu já volto agora! Fique aí, tiranossauro! Ai, meu Deus! Agora eu preciso ir o mais rápido possível! Eu tenho que tomar muito cuidado com os crocodilos que ele falou! Olha lá! Eu já estou vendo a energia do outro lado! Só que eu tenho que absorver todo o aprendizado que ele passou para mim! Ele falou que eu não posso subestimar as criaturas que tem no caminho! Então, eu não irei fazer isso! É lógico que não! Só tenho que tomar muito, mas muito cuidado, mano! Eu não vou negar! Eu estou com muito medo de chegar até lá, mano! Olha! Já dá para ver! Cara! O tiranossauro só esqueceu de me falar que era crocodilos sangrentos, né, mano? Ele poderia ter falado isso, mas não falou, né? Se ele tivesse falado isso, eu estaria mais esperto, mano! Como eu vou atravessar esse lago? Olha! Ai! Mano! Olha aí! Socorro! Pula, 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 pula! Mano! Eu não vou conseguir acabar com ele! Eu vou acabar morrendo! Mas eu preciso fazer isso! Ele está me cercando, ele está me cercando! Olha aí! Pula! Isso! Pula! Calma! Eu não posso acabar com um crocodilo desse, mano! Eu preciso fugir! Cadê? Ai! Estou vindo! Estou vindo! Calma! Na água não! Não! Na água não! Por favor, sai da água! Sai da água! Isso! Pula! Pula! Eu vou acabar com vocês! O que eu estou fazendo é pelo meu irmãozinho! Segura! Ai, meu Deus do céu! Eu preciso tancar! Bom! Eu consegui matar um deles! Isso! Desvia! 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 Oi, mano! Oi! Socorro, mano! Me deixa em paz! Pula! 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 Boa! Não! Na água não, mano! Já falei que na água vai dar ruim para mim! Vai! Pula! Toma! Soi! Fora, mano! Vai! Pula! Pula! Pula do outro lado! Isso! Vai! 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 Mano! Olha o tanto! Está me cercando! Calma! Pula! 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 Estou me cercando! Estou me cercando! Calma! Não, mano! Eu desci a cachoeira! Eita! Como eu vou fazer para subir aqui, mano? Se os crocodilos conseguirem chegar até aqui, eu estou lascado, mano! E agora? Será que dá para escalar por aqui? Não vai dar! Eu preciso encontrar uma outra rota para poder chegar até lá! Só que o obelisco vai sumir! E eu vou ter que esperar um outro tempo para que ele apareça! E esse é o perigo! Não! De novo não, mano! De novo não, cara! De novo não! Vou acabar morrendo desse jeito! Enfim, cheguei! Preciso pegar essa energia agora! Tomara que eu consiga! Pronto! A energia é minha! Pronto! Agora eu só preciso levar a energia para o T-Rex! Tomara que meu irmãozinho esteja bem! Tomara, mano! É tudo que eu mais quero! Calma! Cheguei! Cheguei! Cheguei, seu T-Rex! Tome aqui a energia! Irmãozinho! Ele está muito mais ferido! Ele está muito mal! Toma, seu T-Rex! Por favor! Ajude ele logo, seu T-Rex! Por favor! Como, seu lobinho? Eu irei fazer tudo o que eu posso! Mas o tempo que você foi lá, as coisas se criticaram um pouquinho! As chances que ele tem de sobreviver são de apenas 15%! E o 85% ele tem chance de morrer! A única coisa que você pode fazer é pedir para todos te ajudarem! Se as pessoas de casa se inscreverem, força bebê agentáveis e se inscreverem no canal, provavelmente o seu irmão conseguirá sobreviver! Então, tudo vai depender dele! Gente! Vocês ouviram ele? Por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com o amigo, comentem muito nesse vídeo, força bebê agentáveis! Pois eu não quero ver o meu irmãozinho morrer! Muito obrigado a todos que se inscreveram, deixaram mensagens positivas e graças a vocês, o meu irmãozinho agentáveis está melhorando! Estou muito feliz! Com isso, foi muito difícil, mas ele conseguiu se levantar graças às energias positivas em que eu busquei o obelisco! E graças às energias que vocês mandaram se inscrevendo! Então, se você quer que essa história esteja em um final feliz, já se inscreva! Irmãozinho, que bom que você está melhor! Estou muito feliz, mano! Eu pensei que iria perder você! Eu pensei que você iria morrer, mano! Eu pensei que você ia para o Belaléu, mas ainda bem que você não foi! Ainda bem que você não morreu, cara! Ainda bem mesmo! Muito obrigado, papai T-Rex! Opa, pera aí! Eu te chamei de pai, mas é porque eu considero você como um pai agora! Muito obrigado por salvar o meu irmãozinho! Eu prometo que eu vou treinar! T-Rex! Papai T-Rex! Faz assim! Por que você não me treina? Se você me treinar, eu posso ficar tão forte quanto você e posso proteger todos vocês! E também vou acabar com o Indominus Rex! Por favor! Por favor! Me ajude! Me treine! Eu quero ser tão forte quanto você! Pois é claro, filhotinho! Eu irei te ensinar! Mas você precisa aprender uma coisa! Uma lição eu já ensinei pra você! Sempre ataque primeiro! Eu acho que você aprendeu bem quando lutou contra os crocodilos! E eu vou ensinar você a treinar! Nós iremos sair! Deixe seu irmão aqui com a minha filha! Assim eles irão proteger um ao outro! E aí, eu vou ensinar tudo para você! Quando você ficar muito forte, você estará pronto para acabar com o Indominus Rex! Muito obrigado! Muito obrigado, papai T-Rex! Muito obrigado! Muito obrigado! Cara, eu tô muito feliz! Eu vou aprender tudo que um tiranossauro sabe! E assim, eu vou poder fingar a morte da minha mãe e do meu pai! É, mas esse T-Rex tá meio velho, mano! Olha ele dormindo! Ele tá muito cansado! Mas eu vou deixar ele descansar bem! Pra quando ele acordar, eu... Eu poder treinar até o meu último suspiro! Eu vou conseguir vencer o Indominus Rex! E proteger toda a minha família! Irei proteger também, T-Rex! Fêmea, tá bebezinha? Eu também vou lhe proteger! Você... Eu não vou falar nada não, deixa quieto! Ela é o amor da minha vida, mas eu vou conseguir protegê-la! Vou dormir um pouquinho! E quando acordar, vou estar bem descansado! Ai! Este lobo pensa que sou bobo? Hahaha! Eu sempre estarei um passo adiante, seu lobo insolente! Ele está planejando treinar com aquele T-Rex velho! Mas... Aquele lobinho pensa que vai conseguir me derrotar! Mas com certeza eu sempre estarei um passo adiante! Aquele T-Rex não consegue vencer nem ele mesmo! Contra eles todos eu não vou conseguir acabar! Mas eu tenho um plano! Eu preciso mexer na ferida deste lobo! E será isso que eu irei fazer! Hahaha! Irei colocar o meu plano em prática! Eu estou seguindo ele faz muitos dias! E eu irei conseguir acabar com este lobo! Sabe por que eu irei conseguir? Porque vocês de casa não acreditam nele! Se vocês realmente acreditassem no lobinho, vocês iriam comentar que ama o lobinho! Mas vocês não fazem isso! Vocês nem se inscrevem quando assistem ele! Por isso irei conseguir acabar com ele! Haha! Vocês são tão ruins quanto o lobinho! Hahaha! Eu hein! Estou com um mau pressentimento! Parece que tem alguém me vigiando! Deve ser coisa na minha cabeça! Vou voltar a descansar para começar o meu treinamento o quanto antes! Vamos, bebê lobo! Está na hora de começar o nosso treinamento! Fique aí, filha! Tome conta das jantaves! E o agendaves toma conta de você! Continue nessa mesma formação! Um virado para lá! E o outro para cá! Assim sempre a guarda de vocês estarão protegidas! Vamos lá, bebê lobo! Irei ensinar a você como é que se caça de verdade! E como mata a criatura sendo um tiranossauro! Se você aprender as minhas técnicas, com certeza você não temerá nada! Venha comigo! Primeiro, vamos treinar sua boca mordendo essas árvores! Assim a sua mandíbula ficará bem mais forte! Vamos lá! Bebê lobo! Ah, está aqui debaixo! Nossa, filho! Ai, 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 ai! Já fica assim debaixo dos outros! Olha, vamos começar com esse crocodilo sanguinário! Nós vamos acabar com ele facinho! Ataque no ponto certo! E ataque primeiro! Se você fizer isso, sempre você estará um passo à frente do seu adversário! Mas tome cuidado! Os Indominus Rex nunca ficam um passo atrás de você! Eles sempre estão planejando coisas que estão além da sua compreensão! Está na hora de concluir o meu plano! Já preparei a jaula dele! Irei capturar aquela anjo em Tavis! Depois que eu capturá-la, o lobinho não terá mais chances de ficar treinando! Ele apenas ficará procurando o seu irmãozinho! Ele não conseguirá ficar muito forte! E com isso, eu irei conseguir derrotá-lo! Agora eu irei atacá-lo com tudo! Hahaha! Vem aqui, filhotinho! Epa, passei direto! Vem aqui, filhotinho! É agora que eu vou pegar você! Irmãozinho! Socorro! Não, senhoritólminus, não me mate! Por favor! Por favor, alguém me ajude! Socorro! Socorro! Irmãozinho, por favor, me tire daqui e venha me salvar! Ai, meu Deus do céu! Por que você está me sequestrando, seu Indominus? Me tire daqui, seu verme maldito! Fique quieto, seu verme insolente! Você não vai sair daí de jeito algum! Hahaha! Agora que eu irei conseguir acabar com o seu irmão, lobinho! E sem você perto dele, ele não irá ter forças para lutar! E muito menos para treinar! Epa, Rex! Foi bem da hora o treinamento de hoje! Já estou me sentindo bem mais forte e bem mais ágil! Haha! Vem aqui, Duduzinho! Vou levar um pedacinho para o meu irmãozinho e para a minha irmã, Tirano Saura! Eles devem estar muito felizes! Irmãzinha, ela está desmaiada! Vamos, ajude! Irmãzinha, levante-se! Acorda! Levanta, irmãzinha! Levanta! Por favor! Levanta, irmãzinha! Não! O que foi, pai Rex? Ela está desmaiada! Cadê meu irmão? A gente está aviz! O que será que aconteceu? O que foi que aconteceu por aqui? A carcaça dele não está por aqui! Irmã, precisamos acordá-la! Só ela poderá dizer o que aconteceu realmente por aqui! Irmãzinha, por favor, acorde! Acorde! Só você pode me ajudar! Isso! Vem, irmãzinha! Me ajude! Por favor! Acordou! O que aconteceu? Você está bem? Cadê meu irmão? A gente está aviz! Para onde ele foi? Por favor! Me diga o que aconteceu por aqui! Por favor, me ajude! O que aconteceu, irmãzinha? Não diga que aconteceu nada com ele de novo! Por favor! Irmãozinho Lobo! Eu não pude fazer nada! O W-X veio aqui! E atacou a B e a Chitavis! Ela levou a Chitavis embora! Me perdoe! Eu não pude fazer nada! Me perdoe, irmãozinho! Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Por quê? Eu vou encontrar o meu irmãozinho! Nem que seja a última coisa que eu faça! Pai Rex! Me ajude! Eu preciso encontrar o meu irmão! Ele é tudo que eu tenho de mais importante! Família! O que foi que aconteceu com o meu irmãozinho? Eu preciso da ajuda de vocês! Em que direção ele foi? Meu irmãozinho está vivo! Por favor, me ajude mais uma vez! Me ajude! Deixe aqui nos comentários! Se inscreva! Eu preciso ripar muito esse vídeo! Para que o Rodrigo consiga me ajudar! Por favor! Me ajude! Com a ajuda de vocês de casa! Eu irei conseguir recuperar o meu irmão! Tomara que ele não esteja morto! Porque se meu irmão morrer! Eu não sei o que irá acontecer comigo! Não sei mesmo! Eu preciso sair daqui! O que eu vou fazer? Tomara que meu irmãozinho logo me encontre! O quanto antes! Eu não quero ficar aqui! Eu preciso fugir! Só que eu não consigo quebrar essas barras de madeira! Por favor! Vocês de casa me ajudem! Ele, muito menos, vai me matar! Por favor, me ajude! Se você se inscrever no canal! Eu vou conseguir sair daqui! O Rodrigo vai me ajudar! Então, se inscreva! E deixe comentários! Para eu conseguir sair daqui! E não esqueça de deixar o like também! Eu estou com muito medo de morrer! Eu preciso sair daqui! Você acha que vai conseguir sair daqui, bebê agentáveis? Você pode até sair! Mas vai ser por um lugar não tão agradável! Pois eu irei devorar você! E você acha que a galera de casa pode te ajudar? Ou até mesmo o seu irmãozinho lobo vai te girar daqui? Não vão, não! Esses meninos que estão nos assistindo não têm amor por você! Eles não vão se inscrever! E não vão comentar! Se eles comentassem, você poderia ter uma chance! Mas eles não vão fazer isto por você! Pois ninguém te ama! Não! Não fale isso, Indominus! Eu sei que eles vão me ajudar! Eu tenho certeza que eles vão me ajudar se inscrevendo! Deixando o like e fazendo o possível! Pai T-Rex! Eu não sei mais o que fazer! Já procurei meu irmãozinho em todos os lugares! E não consigo achar! O que nós vamos fazer? Meu irmãozinho deve estar em perigo! Eu estou sentindo! Eu preciso salvá-lo! Eu não posso deixar que meu irmãozinho agentáveis morra! Assim do nada! Eu não posso deixar! Aquele Indominus vai ter que me pagar! Isso não pode estar acontecendo! Eu preciso encontrá-lo, mas... Eu já rodei tudo! Eu não sei o que fazer! Eu sei que ele deve estar fazendo isso... Para me prejudicar! Eu tenho total convicção disso! E eu preciso... Bolar alguma estratégia! Algum jeito! Hein, pai? Por favor, Pai T-Rex! Me ajude! Eu já estou bem forte, mas... Eu ainda acho que eu não sou páreo para um Indominus Rex! Só o senhor pode... É... Enfrent... Não, mas eu não quero que você enfrente ele! Porque se você enfrentá-lo... Você pode acabar morrendo também! Como, meu filho? Esse velho T-Rex ensinou tudo o que eu sei para você! Você logo mais chegará! Ficar até mais forte do que o T-Rex! Pois você tem um coração enorme! E você não é um lobo como os outros! Você tem algo especial dentro de você! E você poderá acabar com o Extindominus Rex! Até o momento, você ainda não é capaz! Pois você é um filhote de lobo! Mas quando chegar a seu auge, ficar a fase adulta, poderá ter certeza e total convicção de que você conseguirá! E o que tiver ao meu alcance, eu irei fazer! Pode ficar despreocupado, meu filho! Pois se Extindominus aparecer em nossas frentes, nós vamos lutar! E vamos conseguir acabar com ele! Tudo bem, Pat-Rex! Eu sei que eu vou conseguir! Só... Tomara que não seja tarde demais! Quando eu encontrar o meu... Irmãozinho Argentales! Lobinho, nós dois vamos atrás do seu irmãozinho Argentaves, meu filho também! E vamos tentar encontrar Extindominus Rex! E vamos acabar com ele! Mesmo você não estando adulto, eu acho que com as nossas forças, nós iremos conseguir! Filha, fique aí! E fique segura! É só o que eu quero! Quando eu voltar com Lobinho e Argentaves, nós todos seremos uma linda família! Tudo bem, pai! Entendi! Tá vendo, né, irmãozinha? Fique bem! Eu irei voltar e prometo pra você que eu trarei nosso pai de volta, tá bom? Fique aí! Vamos lá, pai! Nós precisamos encontrar Extindominus Rex! O quanto antes, o meu irmãozinho não pode ficar sozinho por aí! Não! Não pode mesmo! Nós vamos encontrá-lo! Nem que seja a última coisa que nós façamos de nossas vidas! Calma, irmãozinho Argentaves! Estamos chegando! Está acontecendo tudo como eu planejava! Eles estão vulneráveis e estão preocupados! E nem perceberam que eu estou um passo à sua frente! Eu só queria que diminuísse a quantidade de criaturas para eu enfrentar! Mas agora estou vendo que só está o lobinho e aquele rabugento do T-Rex! E é agora que eu irei acabar com eles dois! Pai, T-Rex! Cuidado! O Indominus está aqui atrás! Vamos atacá-lo! E só ele pode dizer onde está o meu irmãozinho! Toma! Toma! Toma, seu Indominus! Pai! Cadê meu pai? Oi, mano! Socorro! Oi, mano! Cadê meu pai? Pai, T-Rex! Ele está aqui embaixo! Ele caiu! Ai, ai! Eu preciso atraí-lo para perto do meu pai! Isso! Só nós dois para conseguirmos acabar com esse Indominus! Venha! Toma! Isso! Ele ficou preso! Isso, pai! Vem me ajudar! Isso! Só ele pode conseguir acabar comigo! Isso! Vamos! Ele ficou paralisado! Ai, não! Ele voltou! Pai! Não! Meu pai está ficando ferido! Não, pai! Não, pai! Para, 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 Indominus! Pai, vá para longe! Não, pai! Não! Eu iria até acabar com você, Lobinho! Mas não irei! O seu porto seguro agora está morto! Já consegui acabar com você! E lembre-se! Eu sempre estou um passo à sua frente! Você não pode comigo! Eu iria lhe matar agora mesmo, Lobinho! Mas você irá sofrer mais! Olhando seu querido papai velhote T-Rex morrendo! Você merece isso tudo e muito mais! Você é um fraco! Assim como eu acabei com seus pais! Eu iria acabar com você na melhor hora! Adeus! Logo, logo retornarei! Pai! Não, pai T-Rex! Por favor, não morra! Não! Ele está agonizando! Ele ainda... Ainda está vivo! Ele ainda está vivo! E o Indominus já foi embora! Ele tem chance de estar vivo! Por favor, pai! Respire fundo! Respire, pai! Você pode conseguir! Por favor, pai! Fique quieto! Não fale nada! Fique quietinho! Eu estou com medo do Indominus ver que você está vivo! Pai! Você vai ficar bem! Vai dar tudo certo, pai! Calma! Não se preocupe! Eu vou cuidar de você, pai! Eu não quero que você morra, pai! Não, pai! Pai! Não, pai! Calma! Para de tremer! Eu estou aqui! Ele... Ele morreu! Não, pai! Por favor, como eu vou falar para a minha irmãzinha? Eu preciso da sua ajuda ainda! Eu preciso dos seus ensinamentos! Eu não aprendi tudo, pai! Eu preciso de você! Por favor, não morra! Ele morreu! Ele se foi! Por que tudo isso está acontecendo? Por que? Isso deve estar acontecendo porque os meninos de casa não se inscreveram! Se vocês se inscreverem, tudo pode acontecer e as coisas podem melhorar! Mas vocês ficaram com preguiça de se inscrever e deixar o like e isso atraiu coisas negativas para o meu pai! Pai, por favor! Por favor, pai! Não morra! Eu preciso de você, pai! Eu preciso de você! Eu não sei como falar para a minha irmãzinha! Mas eu preciso contar para ela! Espero, pai! Eu prometo para você, pai, que eu vou me vingar! Eu vou acabar com aquele Indominus Rex! E vou resgatar o meu irmãozinho! A gente tá avis! Rexinha! Eu preciso te contar uma coisa! Eu sei que eu te prometi... Que eu iria trazer nosso pai de volta! Mas... Ele está morto! Papai Rex! Descanse em paz! Espero encontrar um dia você do outro lado! Esse lugar foi reservado a você em sua memória! E eu prometo que eu irei me vingar! E irei proteger a Rexinha acima de tudo! Não irá acontecer nada com ela! Pode ter certeza! Que eu irei protegê-la! Gente! Hoje, meu pai morreu! Meu pai é T-Rex! E... Eu preciso da ajuda de vocês! Vocês querem que eu faça justiça contra ele? Vocês querem que eu me vingue? Aquele Indominus Rex não pode ficar vivo! Eu preciso acabar com ele e resgatar o meu irmão Argentavis! Por favor, me ajude! Vamos fazer justiça juntos! Se vocês se inscreverem no canal! E esse vídeo alcançar 2 mil likes! Eu irei conseguir resgatar o meu irmãozinho! E conseguirei me vingar daquele Indominus Rex! E só assim, nós viveremos felizes para sempre! Esse foi mais um episódio de nossa série! Ah, que novelinha! Eu espero que vocês tenham gostado! Pois está dando muito trabalho para fazer! Porém, eu estou me divertindo muito! E essa série está incrível! Valeu! Falou! Até as próximas! E fui! E... 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 E...